Saudações, lindas e lindos, estou aqui passando para avisar para você, não esquece que na próxima segunda-feira, dia 16, encerram-se as inscrições para o concurso público do Procum. É isso mesmo, a taxa de inscrição é R$ 150. De acordo com o edital, os interessados podem se inscrever no site da Fundação Carlos Chagas até as 2 da tarde, horário de Brasília. O concurso será composto de provas escritas, objetivas e subjetivas com previsão de aplicação para o dia 19 de novembro. Então não esquece você que quer uma oportunidade no Procum. Até mais!